Aí eu vou falar sobre a coca. Vocês devem estar perguntando, então o que é melhor? Refrigerante normal, light zero, coca normal, light zero? Bom, a melhor opção seria não beber, mas se a vontade de beber uma coquinha foi incontrolável, a coca zero é a melhor opção, porque é um pouco menos prejudicial, tá? E isso comparado com a coca normal e a coca light, um estudo aí que eu vi. Contudo, a bebida tem seu lado negativo comparado a outros refrigerantes, comparado a outras, né? Como coca zero é um pouco pior no quesito aditivos químicos. Isso devido às adoçantes artificiais contidos nela. Aliás, em questão de calorias, de falta de açúcar, ela não se difere do light. É tudo igual, tá? A diferença entre o light e o diet é o sabor e o adoçante que cada um recebe. Eu, particularmente, não gosto do light, só o zero. E eu tomo, assim, ocasiões esporádicas. Quando eu como uma pipoca, me dá vontade de tomar uma coca zero. Quando eu vou no fast food, que eu vou, gente. Eu sou igual você, tenho vontade. E de vez em quando eu vou. Coisas muito salgadas me dão vontade de tomar coca zero.